Olha que ótimo, uma produção de melhores. Busca o homem agora, né? Chegamos, olha que loucura que a gente veio até 24 horas. Tante gente, pega esse filme, pega esse aqui. Vem cá, Márcio, vem cá, Márcio. Filma essa loucura. Olha, olha, olha. O Speed queria ver de carro. Nós chamamos uma porrada de carro. Olha a galera. Aqui, olha. Estou falando desse bagulho dois dias atrás. Dois dias, dois dias, olha aí, olha aí. Que porra é essa? Eu achei que ia ter uns seis carros, né? Entendeu? Não, a banda está em tocada, a banda está em tocada. A banda está lá em tocada. Tem a Ariancinha Bife aqui em cima, se quiser ver. E aí, bugadas? Deixa eu te encerrar. E aí, bugadas? Fala, gagada. Fala, puto. E aí? Você é de puto. Chegamos, né? Amém. O Insider quase morreu na live hoje. Quase. Quase que o vagabundo morre na live. Valeu, Tio. Valeu, Márcio. Para, Márcio. Você é fofo, cara. Você tem que ir para onde? Olha. Olha. A banda está aqui. Caralho, eu vou te ver, tá? Não, eu vou te fazer 48 horas. Tem noção? Eu vou te fazer 48 horas. Você roubou demais, né? Eu lá na Suíça, desenrolando o bagulho, uma loucura. Cadê o homem lá? Está ali, está ali. Está na van, fazendo lá. Está começando a live de novo. É. 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 Vou tirar tudo. Olha lá. Filma a pedal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá. 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 Eu quero rock, sim, eu quero rock Sef, quem é que pode levantar? Ele pra ele ir junto Sim, 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 eu quero rock Chama o Fiuk, o que? O que? Como você está fazendo? Sim, eu quero viajar Chama o Fiuk, o Fiuk está aí O Fiuk? Onde é o Fiuk? Está lá dentro Grita pro Fiuk vim O Fiuk? Fede O que é o Fiuk? Eu quero pegar um amigo Eu vou pegar um amigo Tudo bem, bem, bem Ele ganhou em core, Camila Eu quero pegar um carro O Brasil é doido, mano Você gosta dele? Sim, mano Tudo bem, está entrando Por favor Por favor, deixa ele der e oi Você guente para oi? Sim, sim, sim. Sim. Você também? Onde está o chão? Onde está o meu carro? Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Você vai acabar com o meu carro, mano. Você vai foda-se com o carro. Você sabe como usar a roupa. Eu vou usar a roupa. Eu tenho a minha licença. Eu tenho a minha licença. Cara, você sabe como usar a roupa. Sim, sim, sim. Comer. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Stronger. Comer. O que é isso? O que é isso? Olha esses carros! O 350! Ele está no 370 ali! O que é isso? 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 Eu não sei o que é isso, mano! Eu vou fazer uma foto de vocês! Eu não sei o que é isso! O que é isso? O que é isso? O que é o Sef? O que é o Fiuk? O que é o Fiuk? O que é o Fiuk? Então chama alguém com o carro! Pede para o Sef pegar alguém com o carro! O que é o Fiuk? 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 Tem um Sef ali no ponto? Tem um Sef no ponto por acaso? O Eric! O Eric! O Eric! O Eric! Vem aqui para o canal do Joe! Ele vai levar aqui! Era para que alguém levar! Quatro pessoas nesse carro de novo! Quatro pessoas que cabem dentro? Quatro! Olha o Subeira! A Thio da verdade. Troya da Supra! Troya da Supra? Oh, my. Olha. É o FIIIOTA? Você rigou isso? É! Você mexeu no carro? Sim, sim Caralho Que loucura é essa E ele vai querer se dirigir Esse aqui é meu amigo, mas eu não vou nem ir É ele dirigindo Pode, pode Ei, vamos entrar Você pode ir dentro Não, porra Ei É difícil É difícil É meu irmão que tá lá Eu tô indo Eu tô indo Vem lá Vem lá Ei Meu Deus Ei Mára, eu vou puxar aqui Filma de fora ali no meio Não, tá Isso Isso É um tipo de taxi 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 Vamos lá, esquece Não me engane Não me engane Você está pronto? Não me engane 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 Ele tá com medo Ele falou que tá com medo pra caralho Ele falou que tá cheio de medo Deu dentro da céu Fodeu, chat Oh, shit Get back It's a fucking beast going insane Oh my God Oh my God I love y'all bro Oh my God Oh my fucking God Oh my fucking God Oh my fucking God Oh my fucking God God damn You crazy motherfucker What is wrong with this dude Oh my God He's been dripping off Snigging thinking fucking Holy shit Now it's starting We're starting for real now What do you mean starting for real now? It's starting for real now Now it's starting What is he about to do? Now it's starting Now you're gonna start Now it's just Oh 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 Wait, stop 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 this Get me out this bitch Get me out this bitch Oh shit What the fuck? Damn What the fuck? What is this nigga? And everything Dead 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 Alright Não mais, não mais, não mais. Não, não, não. Ainda, ainda, ainda. Ok, meu turno agora. Quer ver como eu me sinto? Meu turno. Ele quer dirigir agora. Meu turno. Ele quer dirigir agora. Meu turno. Vídeo agora. É, meu turno, m****r. Quer ver como eu me sinto agora, m****r? Estou fora do carro. Estou estando no carro. Quer ver como eu me sinto agora? É meu turno pra virar esse m****r. Vai matar nós, bicho, meu Deus do céu. Não, não, chat. Quer ver como eu me sinto? Deixa eu virar essa bicho. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal, pra vocês? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, 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 oi! E assim que morre! E assim que morre! Olha lá, tranquilo Olha lá, original de tudo, mano O importante é explicar O importante é colocar o volante Foda Prendendo, prendendo Olha lá, é o Fiuk ali? Não O que é o Fiuk? O que é isso? Ele quer que fique no mesmo lugar Ele quer Ele quer que fique no mesmo lugar Zerinho Deixei o homem vir pra gente Pra estar no playground A gente só está de câmera Ele vai fazer aqui Não pode, sério Nem pra se filmar rapidinho Fechou Obrigado, viu, moça? Agradeço Agradeço O que é isso? Caralho, mano, do drone é pica. Cadê o drone? O moleque do drone tá brabo. Bullets. Que loucura é essa, chat? Meu Brasil. O homem doidou, o homem doidou. Os pisos estão doidos, os pisos estão doidos. Pensa num cara que já tomamos bronca pra eu estar aqui na pista. E é foda. Querem introduzir ele pro Boca. Cadê o Boca? Cadê o Boca? Por que os caras não grudam Boca, pô? Cadê o servidor? Rabicó, não liguei no servidor, não, pô. A gente não ligou no servidor, não. Porque aqui tem Wi-Fi. Caralho, que loucura. Que doido. Não, não, a gente saiu só. Tá de boa, tá de boa. Show. E aí, pai? Tranquilo, beleza? Tranquilo, suave. Boa, de boa. E aí, John. Fica à vontade aí. Olha. E aí, mano? Vem acelerando, hein, cachorro. Hã? Vem acelerando, mano. Vem acelerando, mano. Eu não, pô. Nós dois só. Não, mas eu tava devagar também. Viado, ele tá aí, mas ele tá com problema no carro. Eu tenho um carro em casa, eu já tô fazendo um carro em casa. Ele tá aqui. Eu já tô fazendo um carro em casa, eu já tô fazendo um carro em casa. Eu não sei como fazer tudo isso, mano. F***. É? É, é, é. 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 É, 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 é. Mano, precisa de um carro pra ele tentar dirigir ali. Tem como pedir pra ele limpar a pista, irmão, bro. Stop falando, bro. Cadê você? Tem peso, pega só um carro. Tem peso, pega só um carro. Tem peso, pega só um carro. Pra você ir pra ir. Ok, bom, 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 bom. So, you don't hit no one. Bro, I'm not gonna hit nobody if I wanted to. What about the Wi-Fi? You all connected? You on the Wi-Fi there? Não, é, esse aqui não? Filma, f***. Oh, tremorou, acolou. Onde? Era a trampa. Ai, caralho. Os caras vêm diretamente de Londrina. Mano, eu fiz a... Yo, yo, yo. Oi. Tá muito ruim a internet, né? Não foi bebendo nada. Eu não souberto. Onde, ó, você trouxe até esse cara pra cá? O que? O que é esse moleque do pé, João? Nossa, acolhado. 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 Caralho. Ô, tá virando. Cadê o Boca? Boca sumiu. Aí, chalado, tô dentro dela. Tem muita gãozinho. Muito bom, né? Muito. Muito bom. Cara, eu até desenhei ele, já. Ah, que prazer. Esqueci, era com o Gabi Peixe, você, né? Deve estar lá em cima. Deve estar lá no rito. Não precisa ver. Não precisa ver. Não precisa ver. Porra, tá entrando o carro e gente saindo. Como é que tá acontecendo? Aí, voltou, chalhado. Cadê o Boca? Chama ele. Chama ele. Eu adivinho o que ele tava em cima. E aí? Vamos lá. Deveu o pé, ó. Vamos lá! Leveu o pé, ó! Caralho! Esse cara tá molado! Que tadinho! Tá bom! Eita! Puxa, puxa! Puta que pariu! Caralho! Você é louco, olha! Soltaram o Bob Marley! Rapaz, o Bob Marley faz mal! Você fumou, mano? Já desse aí, faz massa! Vamos lá! Um olhinho, um olhinho! Porra! Caralho! Vocês gênios estão foda! Vocês gênios estão foda! Ei, ei! Você fomeu não, caralho! Ei, caralho! Mentira! Mordinha, tira! Te amo! Eu preciso que vocês busquem um cara! O que vai ser? Eu chamei o sósia do Ney Pra fazer o Outrolide com o Speed Ah! Eu preciso que você chame ele aqui, ó! Me manda aí! Aqui, ó! O sósia! Fala com ele aí! Tem que pegar ele e deixar ele no carro Aí ele vai vindo e não vai assustar ele! Quer conhecer o Neymar? Ele tá aqui atrás! Não, eu vou falar! Trouxe uma surpresa pra vocês, Speed! Ele vai endoidar! Ele vai endoidar! E aí, viado! Chama a nós pra fazer live no Daniel! Salve, caralho! Vocês estão aqui fazendo o que você sempre faz! Não é não? A câmera tá aí, né? Tô trocando ideia com o Speed, conhecendo! Eu quero conhecer esse Speed! Cadê me apresentar? Ele tá... Mano! 220 pontos! 220 pontos! Pergunta a live! Tá me empolcando cada hora por canto! Vamos me empolcar também? Amém! Vamos me empolcar também? Amém! Eu vim pra cá porque eu chamei o sósia do Ney Pra trollar ele! É nada! Jamei! 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 Amém! Cadê Marcos? Eu vim te colocar a galera aqui dentro! Quê? Eu vim te colocar a galera aqui dentro! Tá parando todo mundo! Não! Perontinha é mais fácil! Aqui não! Mas não! É que é que é que é o carro do clipe! Tá parando aqui em geral! Deu certo! Deu certo! Deu certo! A barreira falou hoje que vai dar pra cá! Cadê? Cadê o Boca? Cadê o Boca? Cadê o Boca? Os caras de motor! Olha os cara de motor! É o Boca maior! É o Boca mais velho! Cusão! O Boca mais velho! É o Boca mais velho! É o Boca mais velho! Hoje o Boca cresceu! O Boca mais velho! É verdade? Eu posso ir? Onde é que eu posso ir? Como eu posso ir? Eu posso ir? F***! 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 Eu quero ir para o outro! Eu preciso ir para o outro! Quer dirigir! O homem quer dirigir! O homem quer dirigir! Quem que vai ser o carro que vão dar para ele dirigir? F***! 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 É o Boca mais velho! F***! É o Boca mais velho! O Boca mais velho! Cadê o Boca? Ali ó! Lá na manhã! Nossa! Nem falei com a minha gata! Que isso meu Brasil! Nossa Senhora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você foi já? Já foi? Você quer ir comigo? Eu boto você no carro! Eu quero! Eu quero! Não pode ser! Tem o Fiuk! Eu posso pedir o Fiuk que ele é para você! Olha o Fiuk ali ó! Eu quero! Enfim! Tô aqui! Tô aqui! Tô a menina aqui! Vem cá a boquinha! Deixa eu apresentar! Cadê o marco? 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 Posso falar uma coisa pra você? Eu estou muito emocionado aqui. Por que? Meu sonho é triste seu carro, tem como aqui? Está morrendo? O que tu acha disso? Você está merecendo, você acha? Eu não mereço não, por favor. Dá em mim do patriche ali. Olha esses presentinhos que estão andando aí, eu quero. Olha esses presentinhos aí. Cadê o Marco? Cadê o Marco? Cadê o Marco? O Marco vai lá chupir na cara. Cadê o Marco, sósia? O Marco está por aí, cara. Trabalhado. Só trabalha. Cadê o Marco, mano? Marco! Foda! Ele está lá em cima, ele está lá em cima. Fala, vagabundo. Saudade de você, pai, caralho. Cheguei nos Estados Unidos e você foi embora. Você só quer saber da gringa. Eu cheguei nos Estados Unidos e você foi embora. Estava fugindo de você e não aguentava mais. Vocês ensinam a minha loja aqui pra vocês. Opa, obrigado. Opa, obrigado. Sei que todo mundo precisa de um cabo de iPhone, né? Porra, precisa de alguém. Esse é de um parceiro meu, viu? O homem já conhece. Ai, fez a boa. Ei, não perde isso. Agora precisa pra live. Aqui, não perde, não perde. Ele está lá em cima, mano. A Ferrari? Eu quero conhecer um cara de Brasil. Ele disse que quer ir contra você. Você quer ir contra mim? Como você está? Eu quero conhecer você. O que? Eu quero conhecer você. Você quer ir contra mim? Você quer ir contra mim? Você quer ir contra mim? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o melhor dançante Brasileiro. O que ele não fez? Ele falou que eu sou melhor dançarino. Ele dança muito. Eu também. Me também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é uma batalha de dança, bota uma quebradeira aí. Aqui é uma batalha de dança, bota uma quebrada de dança, bota Standi é um panorama do Mi Jesus. Para lidar em um quebrado Rui, assim quebrado, salsicumal, para ligar para a chave e carona看到 de um DJ quebrado. Este é o instante que eu sou para mim. Hoje é o baile lugar da Dona Hey! O final de semana eu estou na Rativa! وال rei! É o peito gostoso? voitófote! vó caçapilado? Esse que eu deixo o cabelo! uld respuesta! É a minha TSS Ó a Baiana Aí o cara deixou o celular comigo e meteu o marcha Aí, boca de zero lá, fixa-se no Paraíba Ó o geral dando jantada É mais uma do T10 Sobe fogo, sobe fogo, sobe fogo Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota Aí é um bloco, bloco, bloco Ai, 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 ai Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota Bora, boca! Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho, não para, vai Não para, caralho, não para, vai Não para, caralho, não para, não para, não para, não para, não para, não para Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho, vai preto gostoso, não para, vai Só somiu pra ela, de cria, vai Pensa, 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 vai Vai, paicinho, vai, 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 leve Pega o pique, ó, agonia Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um ploque, ploque, ploque Quer não, quer não? Tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um ploque, ploque, ó Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai, paicinho, paicinho Vai, paicinho, paicinho Meia noitinha eu sumi O couro tá com medo Meia noitinha eu sumi O couro tá com medo Terão soltando fogo e eu fudendo sowa essa boca fudendo, fudendo, fudendo Eu entre os canelas, se編, eu entre os canelas, se編 Eu entre os canelas, se編, eu entre os canelas, se編 MTSS 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 Eu tenho uma surpresa para você. Espera. Eu vou pegar ele. Eu tenho você. Você vai conhecer alguém. O que? Tu fala inglês? Só um pouco. É um pouquinho. Fala, fala. Eu... Eu... Gay... Nigga. Você acabou de falar. Eu entende? O que? Você entende? Você entende o que você disse? Mentira. Boca, ele acabou de falar do seu álbum. Mas ele vai ficar melhor agora. Boca. Boca, ensina o português para ele agora. Repite por mim. O que? Oh, ok. O que? Nemar! 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 Chegou o Nemar aí, gente! Nemar! 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 Homem! Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto 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 Vini Jr. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Todo mundo Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto